No campo Tá segurado nada hein, filho da peste Bora Aí não chato cai agora Se cair eu digo Correr? E você não caiu pra cima da casa ali, cai não, né? O homem ele tá puxando pra lá, pra que ela mande lá Na casa do homem Ele tá puxando pra aquela banda de lá Você corta ali agora mais arredondado aqui Do lado de lá Que é pra ele ficar Só o lado dele cair aqui, entendeu? Ele já tá abançando só a gota, velho É, corta assim agora Ah, tá pensando que é Que é as galhas, que empurra e cai Corta assim agora Ele não cai pro seu lado Carinha Eu quero falar agora Já pô E aí você tá com medo de quê? O negócio é o vento É o vento ali É porque o bicho tá pesado com uma boba de coco, olha É um macaco Vai cair pra mim mesmo, ele chega a pé E aí E aí Eita, meu Deus do céu. Empurra ele para lá com o machado. Não está em nada, bicho. Fio da perna. Vai. Ele não cai para o seu lado, não, rapaz. Agora, se tu pegar a escada, botar no muro, empurrar, ele cai, não cai? Eu vou me puxar, tá, será? Não, rapaz. Assim, bota a escada na parede. Aí empurra no meio dele. Que no meio dele ele cai, pô. Eita. Agora é bom empurrar, pô. Ele não derruba a casa do cabagó, não derruba mais nenhum. Caiu, filho da perna. Não está em nada. Ué, caiu. Ele correu, ué. Ele é bom para... Hehehe. Ele está em nada. Ele correu.